Olá, tudo bem? Aqui é o Lucas Fustinoni e hoje estou aqui para conversar com você referente então a questão da nossa parte intestinal, da nossa microbiota e queda de cabelo. Qual será que é a relação então a essas duas áreas? Se você ainda não é inscrito no canal, a gente toda semana coloca algum vídeo novo com as últimas novidades aqui diretamente dos Estados Unidos. Clica aqui no botão de inscrever e ativa o sininho também. Então hoje a gente vai falar a respeito dessa parte intestinal. Eu gostaria que você pensasse no seguinte, imagine uma árvore que está com todas as folhas caindo e uma árvore doente. O que você vai fazer? Você vai colocar o adubo, a coisa que vai melhorar as vitaminas nos caules ali onde tem as folhas que estão caindo ou na raiz da árvore. Claro que você vai colocar na raiz da árvore. E mesma coisa então o nosso cabelo. Se o cabelo está caindo, é o nosso intestino, a região que absorve as vitaminas que precisa ser tratada. Então está aí a grande importância da microbiota intestinal para a questão de crescimento capilar. Existem várias vitaminas, por exemplo, vitamina B12, biotina, que necessitam então do metabolismo de bactérias no nosso intestino. Se as bactérias ruins estão no nível elevado, isso gera bastante inflamação, distúrbios hormonais que pode estar fazendo então a queda de cabelo. Por outro lado, bactérias boas, então bactérias probióticas, elas podem estar colonizando o teu intestino, melhorando a absorção de várias vitaminas e minerais. Também já foi demonstrado que o nosso intestino tem um papel muito importante no controle dos hormônios. Você já sabe então que o hormônio, por exemplo, DHT, é um hormônio que afina o cabelo, gera bastante queda de cabelo e calvície. E também quando a pessoa está com inflamação intestinal, esses hormônios ruins acabam sendo gerados de maneira mais importante. Então toda vez que tem um desequilíbrio na parte intestinal, de certa forma, acaba refletindo então no cabelo. Nosso cabelo necessita de muitas vitaminas, muitos nutrientes para crescer de maneira adequada. Então quando o nosso corpo sofre algum tipo de mal absorção ou de inflamação, o cabelo é o primeiro a sentir então esse efeito. Pessoas que usam, por exemplo, também muito antibiótico para tratar a infecção urinária, para tratar a infecção de garganta, acaba matando a bactéria ruim que está causando infecção e também trata matando as bactérias boas no intestino. Então que isso é ruim de ficar utilizando antibióticos de maneira repetiva, que você acaba alterando a tua microbiota intestinal, que de certa forma também vai influenciar na queda de cabelo. Outro problema bastante importante relacionado à parte intestinal é o problema de ansiedade, de estresse, que também acaba gerando uma série de alterações no intestino. Por exemplo, síndrome do intestino irritável. Toda vez que a pessoa tem esse tipo de alteração, ela acaba não absorvendo as vitaminas de maneira adequada. E não adianta você ter a melhor dieta do mundo se você vive estressado, vive nervoso e você acaba não absorvendo as vitaminas. Então mais um fator aí que está relacionado da nossa parte intestinal com a queda de cabelo. E só para você ter uma ideia como está relacionada então a questão da queda de cabelo com a parte intestinal, existe um procedimento muito recente e inventado que é o transplante de fezes. Já pensou? Pode parecer uma coisa muito nojenta, uma coisa ruim, mas já foi demonstrado então que o transplante de fezes, utilizar fezes de uma pessoa para colonizar com as bactérias boas ao intestino de outra pessoa pode trazer uma série de benefícios. Inclusive no estudo científico então, de pessoas que tinham um problema crônico de uma infecção bacteriana do clostridium, acabaram fazendo então esse transplante de fezes e notaram que teve um crescimento de cabelo. Já pensou? Então justamente para demonstrar realmente qual que é o papel do intestino no crescimento de cabelo. Então essas pessoas tinham um problema muito grave da alopecia areata, que é uma doença autoimune e aí quando fizeram o transplante de fezes, melhorando toda essa parte de microbiota intestinal, o cabelo voltou a crescer. A gente pode ver aqui inclusive uma foto de antes e depois de um rapaz de 20 anos de idade que já estava com uma alopecia extremamente importante, tinha feito vários tratamentos para a alopecia areata e o cabelo voltou a crescer de maneira adequada. Gente, é muito importante você saber que esse caso é um caso bastante específico de alopecia areata, não é para você pensar em nenhuma bobeira aí, porque na internet a gente já viu de tudo, né gente? A gente já viu o pessoal inventar cada receita caseira aí que só falta aparecer essa receita, né? Mas é tudo feito num controle com laboratório, feito com bastante rigor científico, né? E só para você entender um pouquinho então essa questão do transplante de fezes, parece uma coisa muito estranha, né? Muito nojenta, mas essa imagem aqui eu mostro um pouquinho para vocês como é que funciona. Então pegam fezes de um doador que tem realmente as bactérias boas, fazem ali um mix e depois colocam em comprimidos, que vai tomar via oral, ou então utilizam de maneira endoscópica, utilizam equipamento para introduzir aquele tipo de suplemento. Isso vai colonizar toda a parte intestinal. E nesse estudo científico mostrou que pessoas então com alopecia areata, que é uma alopecia então autoimune, que cai todo o cabelo e dificila o tratamento, melhorando a microbiota intestinal, o cabelo voltou a crescer. Inclusive a gente sabe que quando o intestino está inflamado, ele libera, por exemplo, interferon gama e fator de negrose tumoral, que acaba gerando uma série de inflamações que também acaba atacando o cabelo, né? Então é muito, muito importante que a gente sempre tenha em vista realmente a gente melhorar essa parte da microbiota, principalmente se você sofre, por exemplo, igual eu, de intolerância à lactose, se você não pode com produtos então à base de leite ou derivados, ou então você tem algum tipo de doença autoimune, alopecia areata, líquimplano pilar, alopecia frontal fibrosante, tem que ter um cuidado redobrado em relação ao microbiota, tá jóia? Por isso que a gente criou então um probiótico, que são bactérias boas, que acabam colonizando isso, trazendo um resultado ainda melhor para o cabelo. Eu digo isso porque não adianta a pessoa ter uma dieta legal, tomar uma vitamina legal, por exemplo, Yupiu, e a questão do intestino não conseguir absorver de maneira adequada. Então por isso que é muito importante a gente tampar todos os buracos e pode estar gerando queda de cabelo. Espero que tenha ajudado um pouco então você cuidar melhor da sua saúde, trazer mais qualidade de vida, né? Nós temos vários vídeos aqui no canal a respeito de queda de cabelo, desse tema. Se você ainda não é inscrito no canal, clica no botão de inscrever para receber as novidades e esperamos vocês nos próximos vídeos. Lucas Fustinoni, diretamente aqui dos Estados Unidos, um forte abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Agradecimentos por Querida Criança de Deus Agradecimentos por Querida Criança de Deus